Boa tarde, professor Laudeira Oliveira gravando mais uma videoaula para quem vai fazer o concurso da cidade de Barra dos Coqueiros, certo? Então vou passar aqui informações importantes para vocês. A banca escolhida para esse concurso é a CESP, então é uma banca onde cobra além do conteúdo estritamente, ela também vai envolver a parte da interpretação. Então o estudante tem que saber o conteúdo e também saber interpretar o conteúdo para só assim ter um resultado positivo na prova. Vamos lá! Eu elenquei aqui para vocês informações importantes que estarão na prova de vocês. O município, ou melhor dizendo, a cidade de Barra dos Coqueiros é uma cidade do Estado de Segipte. Ela tem como área territorial de 90.332 km², certo? É uma área que é relativamente extensa e fica na parte litorânea. É uma cidade que fica ali do lado do Oceano Atlântico. É importante também saber isso. E o destaque é o seguinte, lá na cidade de Barra dos Coqueiros, a gente vai encontrar o parque eólico Barra dos Coqueiros. Então, é um parque eólico onde capta a energia dos ventos e a partir daí vai transformar em eletricidade. Como é um parque eólico e energia primária é os ventos, então é o que? É uma energia renovável. O que é uma energia renovável? Energia renovável. É uma energia que se renova constantemente, que a gente tem a todo instante, ok? Aqui no parque é o parque eólico Barra dos Coqueiros. Vai ter o que? Energia renovável. Se renova constantemente. E através do programa chamado PSDI. O que é o PSDI? É o programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial. Então, eu posso copiar aqui para vocês. É o que? É o Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial. Então, o Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial. Então, o Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial. Certo? PSDI, o Programa Sergipano Desenvolvimento Industrial. Então, através desse programa, foi que recebeu recursos do Governo Federal e a partir daí foi instalado esse projeto. É importante saber que o governador nesse período, já entrando uma parte de história, foi no governador de Marcelo Deda, que hoje é falecido. E a presidente do Brasil, a presidente da República, era Dilma Rousseff. Ok? Então, geografia interligando aí com a história. O outro ponto importante, pessoal, é a usina termoelétrica movida a gás natural. Então, lá na cidade de Barra dos Coqueiros, está praticamente em término desse projeto da usina termoelétrica. E ela é movida o quê? A gás natural. Quando a gente vai utilizar o gás natural, é conhecido como energia não renovável. Diferente da energia eólica, que é uma energia renovável. Essa daqui, o gás natural, a matéria-prima é uma energia não renovável. Como assim não renovável? É aquela que a gente não tem constantemente. Para se formar esse tipo de energia, é preciso milhões de anos. Então, é preciso, através de processos geológicos, ao longo de milhões de anos, para se formar a energia não renovável. E essa usina termoelétrica, ela é extremamente importante, porque vai gerar também eletricidade, através do quê? Gás natural. E é importante também vocês saberem que esse gás natural não vai ser totalmente de Barra dos Coqueiros e do litoral sergipano. Ele vai ser também importado de outros países. Então, essa usina termoelétrica, ela precisa de bastante gás natural. E Barra dos Coqueiros, o estado de Sergipe, não tem em quantidade suficiente para abastecer essa usina termoelétrica. E aí, é que vai ser importado de outros países para produzir a eletricidade, para mover a usina termoelétrica e produzir eletricidade. Certo? E o outro ponto de destaque é o Porto Inácio Barbosa. Está localizado aonde? Claro, na cidade de Barra dos Coqueiros. Então, o Porto Inácio Barbosa, que é um porto aonde se me parece com a produção. Então, muitos produtos industrializados por Sergipe e que é exportado através do porto, passa exatamente desse Porto Inácio Barbosa. Então, o ponto crucial para a exportação de mercadorias. E a partir daí que as mercadorias serão destinadas a outros estados no Brasil e também a outros países de diversos lugares. Certo? É o chamado o Porto de Sergipe. Então, a cidade de Barra dos Coqueiros é uma cidade importante. Ela tem o porto que se destaca e que vai movimentar a economia, não só de Barra dos Coqueiros, mas também de toda a cidade sergipana, de todo o território sergipano. Porque através desse porto é que é exportado as mercadorias, os bens manufaturados, bens de consumos duráveis e bens de consumos não duráveis. E diversos outros tipos de mercadorias. Ok? Então, atente a essas informações. O que foi que eu falei para vocês? Recapitulando, eu falei sobre o quê? O parque eólico, né? Barra dos Coqueiros, que é uma energia o quê? Renovável. Através do programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial, PSDI. Temos também a usina termoelétrica movida a gás natural. É uma energia o quê? Não renovável. Certo? É importante saber que também o gás natural, geralmente ele está próximo de uma reserva de petróleo ou de um poço de petróleo. Então, os estudos geográficos mostram o seguinte. Onde tem um poço de petróleo, geralmente associado do lado, vai encontrar em bolsões o gás natural. Poço de petróleo, tem os bolsões do lado que vai ter o quê? O gás natural. E o gás natural é chamado de um combustível fóssil. Na prova de vocês podem vir. É um combustível fóssil, aquele que demora muitos anos para se formar em um determinado local. Temos também o quê? O Porto Inácio Barbosa, localizado na cidade de Barra dos Coqueiros. É o Porto de Sergipe. Importante, como eu já falei, esse porto, ele serve para escoamento da produção, certo? Do Estado de Sergipe. Então, várias mercadorias que vão ser exportadas para outros estados do Brasil, para outros países, para outros continentes, que vão passar aqui por esse porto. Outro tema também importante que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte. Barra dos Coqueiros, ela está localizada, ela faz parte da região metropolitana de Aracaju. Então...